Mano, como é que eu vou zerar o jogo se eu não conseguir achar a porra de uma pedra? Vai quebrando o bloco, aí vai demorar um pouco, mas bora, vai começar a vim. Olha, um pacu. Ai, meu. Não adianta de nada, né? Isso é real. Filha da puta! Ai, minha vida ficou... Nossa, minha vida eu não consigo ver. Que isso? A alpaca cuspiu no bicho. Vai, alpaca! Bebeta com ele. Vou usar meu QI. Vem cá, burro. Vem cá, burro. Tá na sombra, você não gosta de sol? Que isso? Quem vomitou? Ah, velho, na moral, nasceu a porra de um touro aqui. Ah, velho. Matou o filetinho dessa merda. Ela tá matando a alpaca, matei ela não, senhor. Filha da puta. Ai, caralho, nasceu... Para de matar minhas alpacas, cavalo! Não! Não! Isolou também. Nossa, que roubada de brisa. É papai. Causou e cadê? Causou e cadê agora? Causou, aquela porra que ele já vai ali e não tem mais. Ah, não, meu. Fadinha de novo, velho. Se eu ficar morto aqui, alguma hora ele levar... A fadinha voa pra longe, né? Não? Cadê as farms, caralho? Nossa, você é muito beta. Que farm, cara? Você tava chamando de beta, mas você tava usando gira pra mine. Alpaca viajável! Quer dizer, essa é vestidinha. Tô domesticando ela. É papai. Legal, eu tenho uma alpaca com roupa agora. É papai. Como que eu dirijo? Como que eu dirijo a alpaca? Reto, vai reto. Reto. Viro reto. Quer aparecer pedra? Nunca critiquei o Bostinha. Vai, Bostinha, isola todos, meu rei. Com as suas bolas de neve. Caralho, tá isolando um bicho. Vai isolar da alpaca! Vou ter que isolar uma galera aqui, infelizmente, tá me dando raiva aí. Quem tá me dando flechada? Perdi meu balde, cara. Planta no teto? É verdade, né? Eu posso plantar no meu teto. Deixa eu plantar no teto. Ah, mas vai cair raio e vai pegar fogo em tudo. Outro, né? Meu Deus. Tá vazio. O personagem não consegue plantar e pular ao mesmo tempo. Ih, gente. Fudeu. Pegou fogo em geral. Sai! Fudeu. Vamos, guarda-costas! Porra, aleluia! Tem gatinho, papaicinho? Cadê? Onde é que tem papai? É papai! É papai! É papai! É papai! Ele não come gato, não, né? Ah, vai esparar um bagulho. É amigo? É amigo! Vou trancafiar ele. Ai, não tô de mudança. Esqueci. Calma aí. Fica aí. Vou ter que clicar no meu outro endereço pra pegar meus trens. Cara. Vem aqui, muito. Não! 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 Tá pegando fogo em tudo! Não! Meu camarada! Ai, vou morrer. Vem cá, camarada. Vai pra lá. Filha da puta. Vem cá, porra. Gente, por que é que eu tenho que balançar na frente dele pra ele vir aqui? Pelo amor de Deus. Filha da... Pega a vareta. Pega a vareta. Ai! Não! Eu bati no guarda-costas. Desculpa, amigão. Desculpa, amigão. Ele tá bravo comigo, 100%. Eu espero que ele seja capaz de perdoar. Robôs são capazes de... Golems não são capazes de perdoar. Nossa, são um giló. Que que é isso aqui? Pireruku. Pireruku tem rabo maior. Ah, mas... Que que é isso aqui? Baltazar? Minha cara. O mod vai... É papai. É papai. É papai. É papai. Pega aqui, ó. Como é que eu dou pra ele? Eu tava tentando me aproximar com cuidado. Filha da puta. Sai e para de chupar minha alma. Guarda-costas. Guarda-... Todo lado que eu olho tem morte, incêndio. Super! Caralho, com capacetinho. Vai, guarda-costas. Boa, isolou. Vai, guarda-costas. Boa, caralho. Nossa, na moral. Guarda-costas é a melhor coisa que eu comprei no... No Alex. Tô achando que vai cair um... Não, guarda-costas. Guarda-costas, eu preciso de você, irmão. Graças a Deus. Arrebenta com essa merda, vai. Nasceu um trem aqui, hein? Fugi. Foi há 37 anos, um feitiço caiu em mim. Agora, quando eu falo, tenho que cantar assim. Pra me ver cantando, preciso me isolar. Por isso, essa cabana é meu lar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.